De Kagurabashi Falei certo? De novo? Não é falado, mano, de sério, o ganho mereceu um prêmio Porque eu nem sei que anime é esse, mas o nome do bagulho é Ou mangá, acho que deve ser mangá, né? Espadas, magia e vingança Feito pelo Marquinhos Faz um bom tempo que eu não leio o mangá, vou ser bem sério pra vocês Porque eu li a mangá num site aí que foi de F E aí por conta dele tem ido de F, não tem outro site pra me ler Aí eu não pesquisei por nenhum outro site e ficou por essa, tá ligado? Mas esse Kagurabashi me deixou um pouco curioso Porque afinal, o Marquinhos fez um rap dele E o bagulho é espadas, magias e vingança Espada, magia? É, legal Vingança, muito foda Então provavelmente deve ser um personagem bem da hora Muito bem construído E pra ter vingança, mano, o mangá deve ser no mínimo muito bom Eu acho que isso aí não é anime, porque eu nunca vi nada disso de anime Então não é possível que seja anime, véi Se tivesse um bagulho de anime e vingança na mesma frase Provavelmente eu saberia qual é Mas como não tem, mano, com certeza não é possível que seja anime Isso aí deve ser tipo, mano, com certeza um mangá Vamos nessa, maluco! Esse Hiro tá no máximo? Peraí, pô, deixa eu deixar tudo no máximo, no máximo aqui Agora tá no máximo, no máximo Não, calma, eu tenho certeza Tá agora dentro do máximo, dale Lembro do gosto, a tragédia que fizeram com o mundo Sobre essa cicatriz Sobre essa cicatriz Eu tô ciente que eu posso retirá-la Mas todo dia que acordo Eu lembro daquele ódio Por isso que tá estampada na minha cara A gangue tão vindo toda região Eles são as pessoas que são cruas, 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 cruas Que um lixo que nem todo um era pra espada sacar Então por favor, permita-me te ensinar Caraca, que foda! Eu sou irmão, meu mano, eu acordei com o ódio E se curou, foi mal de ter capítulo E o resultado é bem mais que ódio Shihiro não, Shihiro não Shihiro não tem esperança Espadas, magias, espadas, magias Espadas, magias e vingança Mataram alguém, uma pessoa que amei Ah, o pai era um cara de boa, então Nossa Caraca, então o pai dele é muito de boa Só que a família de espada Só a espada dele é o pai dele que fez Isso me torna um grande perigo Porque esse vojador Bota magia na espada E a rua que Pra pegar as que foram roubadas Ah, estou matando alguém, só roubar as magas Meu pai, meu pai Colocou a vida nessa Por isso que agora eu utilizo Pra cada vida médio que partir Quem que são, quem que são Quem são esses magos Meu nome não é coberto Mas não, sabe o que eu vejo As espadas mágicas feitas pelo meu pai Guardada no porão que tinha segredo os poderes Foram levadas por desgraçado Será que tem ideia de como é importante tudo pra eles? Menina, tu disse que deve estar a espada mais forte Mas a espada mais forte é que tá na minha mão Você quer deixar a conversa parar depois Muito bem, eu aceito a sua condição Gang, yo, cool Gang, 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 yo, cool É a energia da vida que acompanha a magia Ela resiste em mim, ela resiste em tu Embuindo ela na minha lâmina Calma, não espanha Mano, tá um rap bem explicativo, velho A gente se quer o Mangano O que tu quer a menina Vem me, vem me fala logo onde que tá onde espanha Ou faz muito tempo pra ver a minha lâmina O que eu tava muito profissional Meu pai E ela é me ensinou pra não deixar isso acontecer Só começando, saiba ainda vai ter mais, mais Mamã, entrei Por isso, por isso a cicatriz na minha cara Pra agora todo dia com uma boa casa É de costas, um pina de costas Foi mal, meu mano, eu acordei com o homem Che curou, foi mal de ter que após Mas Marquinhos é muito bom, mas não tem erro, mas ela é muito bom Caraca, mas parece um heavy proporcional Porque, mano, eles perguntam muito, eles perguntam muito bem O que será, mano? Parece heavy proporcional, juro, pute Deus Se não for, mano, tá, tipo, se for, tá absurdo de bom Se não for, também tem que ser de bom, mas não, mano Tá, mas ninguém, tipo, ele tá dizendo que eles tudo, mano Deu pra entender bastante a história do Prota É, deu pra entender bastante a história do Prota, mano Cara, deu pra entender realmente muita história do protagonista Muito, 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 muito mesmo Tipo, pelo que eu entendi, ele é o protagonista principal do mangá que tá dito, tá ligado? O pai dele era um, tipo, um renomado forjador Um forjador, tipo, muito famoso, muito foda Que tinha um método de criar katanas especiais com magia, imbuída em magia Tá, isso foi o que eu entendi do rap, pra você ter noção E aí o pai dele foi de F, porque alguns caras queriam roubar as espadas do pai dele Aí pra roubar o pai dele, mandou o pai dele de F E aí o protagonista, ele busca vingança a todos que roubaram as espadas do pai dele e tal Pra recuperar as espadas que foram roubadas Foi isso, basicamente, que eu entendi Aí, tipo, ele vai atrás de caçar pessoas, um grupo de feiticeiros mago negro, né Pra... que foram os caras que foram responsáveis pela morte do pai dele E ele vai caçando pessoas e a espada dele é a mais foda Tipo, a mais é a mais foda de todas, pelo que parece A espada dele foi a espada que o pai dele botou mais dedicação Então... e realmente quando eu vi lá o bagulho da espada Fiquei, cara, com certeza a espada dele foi o pai dele que fez Eu tenho alguma história já assinada ao pai dele Então, tipo, mano, o rap ficou muito bom Tipo, muito, muito bom mesmo Eu acho que esse foi um dos raps, eu não tenho certeza não, mano Eu acho que faz... porque... deve ser porque faz um bom tempo Que eu não assisto o rap de... tipo, de anime, essas coisas Muito provável Um bom tempo, entre aspas, né Que eu não presto muita atenção Mas esse foi um dos mais explicativos que eu vi na minha vida Tipo, deu pra entender muito bem a história do protagonista Criar uma... uma curiosidade em ver Pra quem se interessou muito Eu não me interessei tanto em ver o... tipo, o mangá, não Pra mandar bem real Eu gostei muito do rap, mas não me interessei muito em ver o mangá, não Não é um... tipo, é uma vingança e tal Pelo pai dele, essas coisas muito foda O protagonista parece ser muito da hora também Mas... mano, eu já vi essa história umas 15 vezes Vários mangás diferentes, tá ligado? Então... não me deu aquele interesse de ler Mas, mano, o rap ficou muito bom Muito, muito absurdo Ficou muito bom, mano Pra um personagem que, pelo menos eu Nem fazia ideia de quem era E eu conheci o personagem inteiro no rap E curti o rap Tem que ter ficado muito bom, mano Porque... Imagina a mesma coisa que você escutar Você nunca assistiu Hello Kitty Eu nunca assisti Hello Kitty Aí eu ouço um rap da Hello Kitty e falo Caraca, esse rap não ficou bom? E é da Hello Kitty? Eu não sei nem quem é Tipo, é uma pegada dessa, tá ligado? Tipo, escutou um rap de uma pessoa que você nem sabe Quem é o... que ele tá... tipo... Quem é o cara do... do rap Tipo, o protagonista Que é o Chichiro... Chichiro Rokuhira Nem sabia quem ele era E gostei do rap sem saber quem o cara é, mano Não conheço nem o mangá E curti o bagulho sem saber quem é o cara Achei muito foda, mano Se isso aí, tipo, não foi um bagulho promocional Só pro... tipo, eu acho que não foi Não sei Mas não foi promocional, mano Ficou muito bem explicado Sobre o mangá Muito, muito bem explicado Mesmo em 3 minutos de música Foi muito incrível E... bom Pra quem nunca viu um mangá desse jeito aí e tals Deve ter se interessado muito E ter começado a ler Porque o Marquinhos representou muito Ficou muito bom o rap E ficou, tipo... É... cara O personagem ficou muito apresentável Muito, muito, muito apresentável mesmo Muito foda Tipo, muito, muito foda Tipo, muito, muito